Aproveita e não me esquece, não quero mais te ver assim Vai, você só me faz lembrar do que não aconteceu E do que não existiu Vai, deixa tudo pra depois Esqueceu de avisar o dia em que vai chegar E ela me disse o amor vencerá As águas do mar Que teimam em bater em mim Em nosso lar Aproveita e não se esqueça Apague a luz do corredor Que liga o nosso coração Você só me faz lembrar do que não aconteceu E do que não existiu E ela me disse o amor vencerá As águas do mar Que teimam em bater em mim Em nosso lar Verde mansidão Verde mansidão E ela me disse o amor vencerá E ela me disse o amor vencerá E ela me disse o amor vencerá E ela me disse o amor vencerá